Olá, boa tarde, sou a professora Priscila, do Atendimento Educacional Especializado. Estamos voltando do recesso escolar, duas semanas aí para vocês descansarem. Agora vamos retomar as atividades, as aulas, né, professora Maria Angélica? Estou aqui novamente com a dona Priscila, professora Maria Angélica, também, do Atendimento Educacional Especializado, anos finais. Hoje trouxemos a aula de triângulos, né, a aula do sexto ano, tá? O professor já trabalhou com vocês durante a semana e a gente veio aqui dar uma revisada com vocês, uma lembrada, correto, né? Então ali a gente trouxe várias figuras, né, de formas de triângulos, né? Olha lá, temos várias formas, né, de triângulos. Os triângulos são polígonos de três lados, né? Então olha lá a figura, ele tem três lados, né? Olha lá, o A, o B e o C. O lado do triângulo, o verso do triângulo, né? Fica ali, ó, na pontinha, a vértice, né? E o ângulo fica ali onde tá o Z ali localizado, né? Ele é interno, né? O ângulo, ele fica interno do triângulo. Ele recebe um nome de acordo com cada medida dos seus lados, tá bom? O triângulo equilátero, ele tem os três lados com a mesma medida. Então olha lá, ele tem os três lados igualzinhos. E aqui, né, Priscila, dois pontinhos tá representando que são iguais. Iguais. O triângulo isóscito, que tem a mesma medida de dois lados somente. E o um é diferente. Então olha lá, os dois lados ali, com os dois pontinhos, eles são iguais. E lá embaixo que não tem, é porque é diferente a medida. E o triângulo escaleno, a medida dos três lados são diferentes. Olha lá. Um é diferente do outro. Aqui só tem um risco, aqui tem três e aqui tem dois, representando as diferenças entre os lados. Os triângulos, de acordo com seus ângulos internos, recebem nomes diferentes. O retângulo, se o triângulo tiver um ângulo reto de 90 graus, ele pode ser um ocultângulo, né? Se o triângulo tiver os três ângulos internos menores que 90. Então, por exemplo, se ele tiver um ângulo reto de 90, ele vai ser um retângulo, né? Se ele tiver os três ângulos menor que 90, ele vai ser um ocultângulo. E se ele tiver, o triângulo tiver um ângulo maior que 90, ele vai ser um obtusângulo. Certo? Vai lá, professora. Isso. Então, agora nós vamos pensar juntos e fazer essas atividades conforme as informações que nós já tivemos. Dê o nome de cada triângulo de acordo com a medida de seus lados. O primeiro aqui, ó. Dois lados iguais e um diferente. Então, de acordo com a nossa informação, nós temos aqui um triângulo isósceles, né? Três lados iguais. Letra C, equilátero, tá? Aqui, os três lados diferentes, que são o escaleno. E aqui também. Dois lados iguais e um diferente. Isósceles. Tá? Certo? Lembrando que aqui tá falando dos lados. Tá? Agora, o próximo, nós vamos falar dos ângulos. Lembrando o que a gente também viu com a dona Priscila. Olha aqui, ó. Aqui tá representando que nós temos um ângulo reto de 90 graus. Quando nós temos um ângulo reto, ele é um... Volta lá, dona Priscila, só pra gente lembrar aqui os meninos, ó. Isso. Ele é um retângulo, né? Aqui. Por quê? Porque nós temos um ângulo reto de 90 graus. Olha lá. Exatamente igual, tá? O resto é 45, mas tem um de 90. O B. Todos são menores que 90 graus, ó. 60 graus. Então, nós temos o acutângulo, né? O C. Tem um aqui que é maior que 90. Então, é o obtusângulo, tá? Isso. Aqui, a mesma coisa. Um ângulo maior que 90. Tá? Obtusângulo. Então, ele também é obtusângulo. Exatamente. Aqui, não aparece 90, mas nós sabemos que aqui é um ângulo reto. Então, ele é de 90 graus. Então, nós temos o retângulo. E aqui, pessoal? São três ângulos diferentes, né? Porém, os três são menores que 90. Então, é o acutângulo. Né? Então, a gente fez as atividades hoje, né? Então, vocês continuam realizando em casa, né? Tirando foto e enviando para o tutor da sala de vocês. Exatamente, pessoal. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e até a próxima aula.